Em 2 de janeiro de 2023, esse ano surgiu o canal de educação política Vale Conhecimento. O canal visa esclarecer assuntos como políticas públicas, eleições, partidos políticos, curiosidades políticas, atores políticos, instituições e muito mais. Para falar conosco sobre esse inovador projeto nas redes sociais, estamos recebendo o professor e cientista político Robert Bandeira. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Então, fala para a gente, já disse que foi iniciado esse ano, né? Mas de onde surgiu e por que a iniciativa de fazer esse projeto? Já tem um tempo que eu quero criar esse projeto. O curioso do nome, eu sou professor e quando eu faço atividade na sala de aula, os alunos perguntam, vale ponto? Não, vale conhecimento. E o vale conhecimento surgiu para que a gente pudesse desmistificar do que vem acontecendo desde as últimas eleições presidenciais, se a gente pegar 2018, agora 2022, a gente sempre esteve rodeado de diversas fake news. São diversas informações. E eu criei para que a gente pudesse ter uma educação política para saber recepcionar essas informações. Crítica de forma crítica. Análise que o senhor faz nessa última eleição em relação à política, por que a necessidade, por que a necessidade das pessoas, da população, entenderem sobre política e não acharem que a política é politicagem? É, é bem interessante a sua pergunta, porque até para quem está assistindo a gente, vê uma diferença, né? Política é... nós precisamos de política. A saída é a política. A politicagem não. A gente tem que diferenciar. Quando a pessoa diz que não gosta de política, ela está dizendo que não gosta de politicagem. Para que a gente possa resolver, por exemplo, o problema do transporte escolar, principalmente nas zonas rurais, por exemplo, eu preciso de política pública para esse transporte, preciso de renda, de dinheiro para isso, para que compre esse ônibus, busque as pessoas e deixe nas escolas. A politicagem é, quando eu desenho tudo isso, pego esse recurso e invisto esse recurso em outra coisa, principalmente em um bem particular. Aí isso é uma politicagem, né? Então, quando a gente olha para essa última eleição, a gente observa principalmente uma chuva de informações, né? E essas informações como de 2018. Um dado que é até interessante a gente observar, né? É que em 2018 a gente teve bastantes fake news, várias informações, e a gente não tinha quem combatesse essas fake news, porque era algo que era inesperado. Mas agora em 2022, enquanto, por exemplo, o presidente Bolsonaro lançava suas informações, o presidente Lula, por outro lado, ele tentava rebater aquilo. Existe um estudo já científico que demonstra como é que é o comportamento do QG do Bolsonaro, por exemplo, e o QG de Lula. Enquanto o QG do Bolsonaro criava as notícias, o QG do Lula, ele tinha que rebater aquilo. Ou seja, aí você conseguiu fazer um balanço, vamos chamar assim, nas redes sociais dessas informações. Por isso a gente pode observar que o resultado até se dá diferente de 2018. Como é que será o plano? do Vale Conhecimento para levar o conhecimento da política para as pessoas nas redes sociais? Principalmente os jovens, que estão, infelizmente, ainda muito desinteressados na política. Como você bem mencionou no início, ele é bem novo ainda, né? Nasceu agora, em 2022. A ideia nas redes sociais é a gente sair das redes para a rua. Da rua para as redes. Nas escolas, principalmente nas escolas na periferia, em associações de bairro. Eu quero entrar, esse é um projeto que eu estou começando inicialmente, meu, sozinho. Quero no futuro, quem quiser participar, e a gente puder conversar de forma voluntária, porque eu estou fazendo isso de forma voluntária, não é pago, para que a gente possa adentrar as comunidades, para que a gente possa levar conhecimento. Qual é a ideia? A ideia é que quando o cidadão ou a cidadã, ela se encontre com determinadas informações, ela seja capaz, ele seja capaz de analisar aquela informação de uma maneira crítica, de não cair naquele conto. Por exemplo, federalismo. Ninguém, todo mundo sabe que a gente mora no Brasil, mas o nosso, o nome, entre aspas, que eu gosto de brincar, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Por que que tem República? Por que que tem Federativa? Esses dois nomes que vêm antes do Brasil são significativos. Se a gente começa a entender um pouco, se a gente entendesse sobre o federalismo um pouco, a gente não teria caído em fake news, por exemplo, de dizer que foi o STF que determinou o uso de máscaras. Porque o federalismo é um pacto entre estados, municípios, distrito federal e União. E em relação à saúde, quem vai decidir isso, está na Constituição, vai ser a última ponta, no caso, o município. Ou seja, o município é que vai aceitar ou vai decretar se utiliza a máscara como obrigatória ou não. Imagina se as pessoas já soubessem disso anteriormente. Então, quando viesse algo sobre isso na televisão, as pessoas já estavam preparadas. Não, isso não é verdade. A ideia da gente é essa. O senhor já explicou para a gente aqui o que é política. mas o que é mais urgente, que a comunidade, que a população, saiba sobre a política. Principalmente sobre políticas públicas. Principalmente como funciona o governo, o Estado, o município, a União. como é que você pode pedir, como é que você pode pressionar, como é que você pode acompanhar. Porque é importante, porque imagine, muitas pessoas podem estar assistindo a gente e ela está assistindo, ela tem energia elétrica, mas muitas vezes pode ser energia elétrica precária. Pode ser de gambiarra, pode não ter um saneamento na sua rua, ela nem ser calçada. Então, a ideia é a gente trazer esse olhar crítico de como funciona a política pública, de como se dá a participação dessa sociedade para buscar, junto ao poder, as suas soluções. Porque se a gente tem uma sociedade educada, a gente vai ter uma qualidade política melhor. Já que a gente está falando de conhecimento, política e conhecimento, o senhor defende a ideia de colocar política como disciplina nas escolas e por quê? Sim, uma ideia que eu tenho. Isso é ideal, deixar bem claro, é um tópico. Mas seria interessante que a gente pensasse a educação para a vida. Às vezes a gente liga a televisão, André, e a gente observa o déficit primário, superávit, economia. Aí você pega o STF, foi fazer uma análise do embargo jurídico. aí a pessoa está lá e vai dizer, houve a CPI, a CPI ocorreu da seguinte forma política. A gente não é preparado para a vida. Eu acho que a gente deveria ter nas escolas, economia, direito, política, no mínimo, para que a gente pudesse entender a realidade do que está acontecendo. Porque tudo isso que eu estou colocando, você consegue ligar matemática a isso, você consegue ligar português a isso, física, história, geografia, você não está desconecto, não é uma disciplina ilha, mas que ela pode ser transversal a tudo isso. Ou apenas uma disciplina única, né? Porque se a gente tem o conhecimento de como a sociedade funciona, a gente vai ter uma qualidade de cidadania bem melhor. Professor, muito obrigado pela entrevista, boa sorte, e que venham muitos desafios em relação à educação política da nossa comunidade. Eu que agradeço aqui o espaço e vamos tentar tornar um pouco mais essa utopia possível. É isso mesmo, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. E a gente volta com mais informações aqui no Alep TV Primeira Edição.